Live agora é no Facebook Game, conheça o nosso canal no terceiro link da descrição. Se junte ao nosso Discord, lá já somos para mais de mil pessoas. Conheça o nosso Discord no segundo link da descrição. Bem-vindo, Squad! Fala, galera! Beleza aí? Vamos ver aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG no canal. Dessa vez eu vou estar analisando aqui com vocês e passando tudo o que saiu nessa atualização hoje do dia 1º de abril. Não é mentira, né? Teve uma atualização muito legal, tiveram nerfs de armas, tiveram adição de armas novas. Então, vem para o vídeo para você estar entendendo aí tudo o que está mudando, beleza? Minha cara está um pouco inchada ainda porque eu acabei de acordar, é muito cedo, mas eu acordei cedinho para poder fazer esse vídeo para vocês, beleza? Então, conta com o seu like aí e bora para o vídeo. Vamos lá, molecada! Tudo sobre a atualização 6.3 do PUBG. Beleza, molecada? Vamos partir para a nova arma adicionada que foi o Panzer. Para quem não sabe, essa arma aqui é uma bazuca e ela é exclusiva no modo Karakim, tá? No mapa Karakim. Então, você só vai conseguir jogar com ela nesse novo mapa aí que foi criado há pouco tempo, tá, molecada? Então, não acreditem se vocês verem alguma coisa sobre Erangel, Sanhok, Miramar, porque não tem essa arma lá, beleza? Vamos seguir aqui nos ajustes das armas, tá? Foram adicionadas algumas armas e eu vou passar aqui para vocês. A Tommy Gun, mais forte e mais versátil, agora é possível instalar miras holográficas e optrônicas na Tami. Que legal, mano! Pô, sempre quis isso, véi! Eu gosto muito dessa arma, porém, sem mira era complicada, mas agora é possível você estar adicionando a holográfica e a optrônicas. Adicionamos também um compartilhamento superior para a instalação de miras optrônicas holográficas. Já li já isso. Aumentando a cadência de fogo de 700 para 750. Aumentamos a precisão. Reduzimos a penalidade de desvio dos projetos ao disparar por um período prolongado. Aumentamos também a precisão em deslocamento. Reduzimos o coice ao disparar por um período longo. Fizemos esses ajustes por conta do aumento de cadência de fogo. Eles, então, bufaram essa Tami, essa arminha aqui, essa Tami Gun, essa arminha da Segunda Guerra Mundial. Removida dos pacotes de apoio e adicionada ao saque normal de todos os mapas. Que legal, cara! Comporta mais acessórios. Então, a nossa M249, ela não vem mais no drop. Sim, você pode encontrá-la no chão. Isso aqui, filho, vai deixar muita gente meio pé da vida, porque essa arma aqui, ela tem muita munição. Ela é muito forte e ela não vai ser mais encontrada no drop. Sim, por aí, né? No chão da galera. Em todos os mapas, tá? Isso vale ser dito. A UMP foi nerfada. Isso eu vi que ela foi nerfada e eu vou ler esse nerf aqui dela. Melhoramos a UMP em todos os aspectos para aumentar a visibilidade do seu arsenal. Aumentamos o dano base... Não, ela foi bufada, mano. Ela foi aumentada. Aumentamos o dado base dos projetos de 39 para 41. Aumentamos a cadência de fogo de 650 para 670. Quase não saiu agora. Meu Deus. Aumentamos a velocidade do bocal de 300 para 360. Interessante, cara. A DBS removida dos pacotes de apoio. Agora aparece em todos os mapas com saque raro no chão. Os caras estão mudando muita coisa dentro dos games, hein? Essa atualização aí veio para mudar. Melhorias de experiências. Melhoramos os efeitos de brilho adicionados em um efeito de pulso para aumentar a visibilidade de itens próximos no chão. Isso é legal. Às vezes você passa e nem vê a arma. É possível desativar esse efeito de pulso que está listado como efeito piscante de itens nas configurações de jogabilidade. Adicionamos também um barulho de eletricidade estática na zona azul para que todos os jogadores possam saber pelo som quando a zona azul está perto. Porra, que interessante isso, cara. Mata-mata em equipe. Adicionamos o suporte ao Richard Press para que seus amigos do Discord e da Steam saibam quem está matando geral no... Legal, mano. Mata-mata em equipe. Invencibilidade acaba agora instantaneamente quando você entra em combate ao disparar uma arma, arremessar uma granada e etc. Mata-mata em... Tivemos muitas modificações no mata-mata, hein? Mata-mata em equipe desabilitamos o atalho para denunciar os jogadores por um segundo após a morte para impedir a ativação acidental da opção. Porra, eu faço isso aqui todo dia, toda hora. Desempenho. Ativamos o jogo para reduzir engasgos, quedas da taxa de quadros em certas configurações de hover. Vamos monitorar a eficácia e alterar e continuar trabalhando em que mais otimizações de desempenho sejam feitas. Correção de bugs. Isso aqui que eu mais gosto, mano. Jogabilidade. Corrigimos um erro que impedia a sincronização da localização do personagem em... De um colega, perdão... De equipe com o que aparecia na tela do observador em certas situações. Corrigimos também um erro que impedia a exibição do ícone de armadura barra mochila no mata-mata em equipe. Corrigimos também um erro que fazia da zona azul causar zero de dano em certas situações. Poxa, aqui não poderia ter cheirado não, né? Mas tudo bem. Mundo. Corrigimos um erro que fazia com que a textura do mapa apareça em baixa qualidade. Interface e experiência. Aqui também temos a interface e as experiências. Visuais de itens foram adicionados também. Corrigimos um erro que fazia, sobretudo, play around, atravessar o personagem. Que louco, velho. Isso aqui são coisas adicionais que eu vou estar passando para vocês aqui no link, tá? Isso aqui eu não vou nem ler porque são coisas muito superficiais, tá? Foge um pouco do padrão do vídeo. Aqui foi as alterações, isso aqui é importante. Agora é possível encontrar bombas adesivas em modo treino. Adicionamos também outro toque sonoro à bomba adesiva. E a geração da DBS agora pode ser ajustada em partidas personalizadas. Passa de sobrevivência e turbulência. A terceira faixa de missões do passe de sobrevivente foi desbloqueada. As informações seguem o tema explosão. A temporada atual do passe de sobrevivente e do sistema de títulos de sobrevivência acabará no dia 14 de abril. A partir do dia 1º de abril começaremos uma contagem regressiva do banner no lobby do passe de sobrevivente para avisar quando o passe acaba. Uma mensagem aparecerá para quem comprar o passe premium avisando do tempo restante até o fim do passe. O passe premium é item e item de subida de nível pode ser comparados até o fim do período do passe. Visuais de itens e roupinha aqui é muito louquinho. Ainda tem mais atualização aqui. Cruz credo, filho. Personalizada. Partida personalizada. Cara, aqui agora está disponível nas partidas personalizadas. Atualizamos a pré-definição do modo eSports. E por aí vai, molecada. Eu não vou passar para vocês, mas está muito legal. Atualização bem completa, como sempre, do PUBG, PUBG Lite. Meu Deus do céu. E para quem não me conhece, eu vim do PUBG Lite, porém eu vou focar mais agora no PUBG da Steam porque lá o jogo está praticamente parado. Isso aqui não existe já tem dois meses praticamente. Atualização. Mano, mas é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliá-lo. Deixa um like aí. Se inscreve no canal se não é inscrito. Se você quiser acompanhar um conteúdo diferenciado de PUBG, vem para o canal, se inscreve. Chama os amigos aí. E a loja monetária vai ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.